Então você tem um iPhone, quer baixar tudo, quer baixar coisas de qualquer lugar? Vídeos do Twitter, imagens, Instagram, Youtube. Fora qualquer outra rede, tem várias outras redes sociais. Você quer baixar tudo de qualquer rede? O pai vai te ensinar. No iPhone é difícil né? O pai vai te ensinar. Vem com nós. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus filhos? E hoje vou mostrar pra vocês aqui como baixar qualquer coisa. Quer baixar um vídeo, uma imagem, uma conversa, qualquer coisa de qualquer rede social, meu querido. Bom, primeiramente você vai dar aquela força pra nós. Primeiramente se inscreva no canal, no vídeo todos os dias. Tá vendo o sininho? Aperte em todas, meu querido. E se quiser concorrer a prêmios, smartphones e outros prêmios todos os meses, nosso aplicativo tá tudo aí embaixo. Comprar também, tem a extensão aplicativo, instala, ele vai falar pra você onde tem os melhores preços pra você comprar, de qualquer produto, cama, mesa, banho, celular e assim vai. Tá tudo aí embaixo. O aplicativo é esse, Black Holy Cut. Vou deixar o link aí embaixo pra quem quiser clicar e baixar. Você vai baixar ele, normal. O que você vai ter que fazer nele? Nada, só dar um clique. Primeira coisa que você tem que fazer agora, é pegar os links das redes que você quer. Vamos pegar uma parada no Instagram. Por exemplo, você entrou no Instagram de qualquer pessoa, Achei legal esse vídeo, essa imagem, esse Reels, qualquer coisa. Vamos pegar esse aqui. Achei legal isso aqui. Você vai lá como se fosse compartilhando, 3 pontinhos, Copiar link. Beleza, vamos voltar e sair. Vamos lá no Black Holy, clicou. Tá vendo essa bolinha? Você só vai ter que apertar ela. Aguarde, pronto. Download feito, vídeo no rolo da câmera. Você vai lá no rolo da sua câmera, O vídeo vai estar lá. Aqui é o Instagram, tá vendo? Ai, Dudu e do Twitter. Twitter também, vamos mexer aqui alguma coisa. Sei lá, abrir aleatoriamente aqui. Tipo aqui, achei esse vídeo aqui. Pode ser imagem também, viu? Clica aqui pra compartilhar, copiar link. Volta lá no Black Holy. Tchumba, aguarde. Salva na sua câmera. Não, no rolo da sua câmera. Fotos. Tá aqui o vídeo, pronto. YouTube é a mesma coisa. Achei um vídeo ali, compartilhar, copiar. Vai no Black Holy, abriu. Já era. Serve pra imagens também, conversas. Lembrando, tudo que você for repostar, eu vou pegar pra repostar. Reposte direto, uma metida aqui pra dar sempre o crédito pra pessoa. Isso aqui é algum vídeo esporádico, alguma coisa interessante que você viu. E você pode fazer isso estando no seu iPhone. Outro aviso muito importante. Se você quer comprar iPhone, qualquer outro smartphone, qualquer produto, tenha o nosso grupo do Telegram e Whatsapp. Temos preços exclusivos. Você entra lá, que todo dia a gente ta jogando um preço de um monte de coisa lá, Fih. Vou deixar o link aqui embaixo também. E conhecimento? Compartilhe o vídeo. A gente já vai, vocês já sabem. Respeita seu pai e sua mãe. Se beber, não dirija. Não use drogas, fique com Deus. Valeu. Compartilhe o vídeo aí, se inscreva no canal.